Fala galera, tudo beleza? Meu nome é Gustavo e isso aqui é mais um episódio do Mundo Apple Iphone. E hoje eu tô muito bolado por causa que eu tinha acabado agora de gravar uma aventura hoje em Minecraft, né? E acabou que a droga do Deep Recorder, quando eu tava renderizando o vídeo pra deixar no meu inventário lá de vídeos, né? Ele acabou que não renderizou, eu cliquei em cancelar e aí não tinha como renderizar de novo e agora já era. Eu gravei um vídeo de 16 minutos e perdi. Mas tudo bem, não importa, eu tenho que gravar o vídeo logo de amanhã, que é hoje pra vocês ou sei lá, o dia que vocês estejam vendo. E o jogo que eu trouxe aqui pra vocês hoje é o Sky Burger. Ele é free, tá ok? E o objetivo dele é bem legal. Traz uma inovação, porque até agora eu não vi nenhum jogo assim. E deixa eu clicar aqui. Ok, você tem que construir os maiores hambúrgueres do mundo, né? E aí o cliente pede, sei lá, no caso aqui, 6 queijos e 6 carnes de hambúrguer. E é só você usar o seu som de movimento pra poder movimentar o seu iPhone e movimentar o hambúrguer. É bem legalzinho. Pra mim é uma inovação. Porque eu não vi nenhum jogo assim. E é um jogo bem relax, que é pra mim mesmo pra você jogar na sua consulta do médico, sei lá. E aí cada vez me movimentando, ó. Agora são 9 carnes e 9 queijos. Então eu vou pegar aqui 9 carnes e 9 queijos. E é bem maneirinho, galera, porque... Porque, tipo, assim, ele te relaxa, entendeu? E se você errar, o pedido é só ele... O seu iPhone vibra. Quer ver? Olha só. Tá, o meu iPhone não vibrou. Ele tinha que vibrar. Não sei porque ele não vibrou. Talvez porque eu tenha desabilitado a minha... Função de vibração, não sei. Não sei o que aconteceu. Vamos ver de novo. É, ele não tá pegando. Deve ser porque eu esteja gravando. Mas o certo é ele... Quando ele... Errar o pedido, ele... Exibe uma coisa assim. Pã... Um barulhinho assim. E... E você pode continuar mesmo, né? E... Vamos embora lá. Agora que são todos aqueles pedidos ali, ó. Que tá ali em cima. O número dos seus pedidos... A mostra ali em cima. E tem horas que o pedido é grande pra caramba. E tem horas também que é meio que um bônus... Né? De... Hambúrguer. Ou seja, você pode fazer o que você quiser no hambúrguer. Né? E depois você ganha dinheiro com isso. Ou seja, você tem que fazer o maior hambúrguer que você puder. Deixa eu pegar logo aqui... O resto dos ingredientes. Cadê o queijo? Ah não, o queijo já foi. Só falta a carne. E é bem bacana, galera. Eu gostei muito desse jogo. Ele não tá entre os meus preferidos, mas... É uma coisa bem legalzinha. E ali, ó. É... Aqui, ó. No chip. Né? Tem a gorjeta que você ganha. E também tem ali o total. De quanto valeu. Valeu 17 reais e... 17 centavos. Bora lá. Vamos pegar o tomate. É... Faz o que? O alface. E a batata. É isso aí. Isso é um... Um... Na minha opinião, um hambúrguer super... Ruim. Que é só alface, tomate e batata. É muito ruim. E esse ingrediente cai do céu, né? Como vocês podem ver. E deixa eu só fazer essa... Essa missão aqui e... Depois eu mostro pra vocês como é que é... O menu dele e tudo mais, né? E olha a musiquinha. Que é o melhor de tudo. Droga, eu errei a ordem. E aí, depois ele me dá agora um hambúrguer super simples. Tá bom. É... Se você clicar... Em qualquer local da tela, ele vai... Tá bom, assim. Ordem número 1. Tomatino. Contra os tilt. Aí é só você clicar em quiet. Que aí você volta. Né? Aí tem a carreira. Essa carreira. Enquanto você fez até agora. Né? Aí tem aqui... As suas ordens, né? Tudo que você já fez até agora. E vou mostrar aqui pra vocês agora. E vou mostrar aqui pra vocês agora que é as configurações. Aí tem aqui, ó. A sensibilidade do tilt. Né? Que é pra você dar pause. E... Se voltar aqui, ó. Você pode criar uma nova... Nova conta, né? Tem várias aqui, ó. E no caso aqui, ó. A minha posição é, no caso, treinamento ainda. Né? E você também pode ir lá no game center e... Tudo mais. Aqui, ó. O game center. Ok. É... E o joguinho é bem bacana. Tá ok? É... Esse aqui foi mesmo um joguinho que eu... Que eu fiz só de raiva. Porque... Eu não ia trazer ele aqui. Eu só trouxe ele por causa que... Eu fiquei muito bolado por causa que... Eu não consegui trazer... Aventuras em Minecraft. Parte 2 pra vocês. Com... Uma coisa um pouco diferente. Mas não tem problema. E... Graças a um creeper. Tá ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei. Adicione os favoritos. E... Outra coisinha. É... Entra lá no canal de um cara que eu tô deixando aqui na descrição. Que é bem bacaninha. Tá ok? Ele faz... Também faz vídeo de... De jogos de computador e de... De iPad, iPhone, iPod e... E... Outras coisas. E eu conversei com ele ontem no Skype. Tá ok? Ontem à noite. Que no caso pra vocês vai ser ontem de ontem. Tá ok? É... É... E... A gente resolveu fazer uma parceria, né? E... É bem bacana o canal do cara. Então se inscreva aqui no canal. Dê gostei no meu vídeo. Dê gostei no vídeo do cara. Que eu esqueci o nome dele agora. Acho que o nome do cara é Hugo Moraes. Mas eu esqueci o nome do... Do... Canal dele. Tá ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. É... Tchau, tchau. Até a próxima.